A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos da sua rádio FM Cidade, especialmente do programa Fatos em Debate. Aqui, repórter Francisco José. Está conosco a jovem Graziele, da ONG ou da nova nomenclatura OSC, Organização da Sociedade Civil Rede Conectar. Graziele, o que foi debatido com os moradores do sítio Cajueiros, os das margens, da linha férrea, que estão em litígio de desapropriação, de despejo, de desabrigarem suas residências? Qual foi o resultado desse encontro? Em que estágio se encontra esse processo? Forte abraço, o programa Fatos em Debate. Muito boa tarde. Boa tarde. Sou a advogada Graziele Tavares. É uma grande satisfação estar em seu programa. Estou à frente dessa causa nobre juntamente com outros colegas advogados Infelizmente, trata-se de uma causa de grande complexidade. São em torno de 300 famílias que poderão estar sofrendo o processo de reintegração de posse em face da antiga refesa, que hoje é responsável pelo cuidado da linha férrea e suas margens à conhecida empresa transnordestina logística. Os moradores ficaram em pânico, recebendo em suas casas cartas de despejo, outros com audiência marcada. E daí dá para você perceber o grau mental que as pessoas ficaram. Foi onde a OSC, semiação, manetedora da Rede Conectar, buscou parceria com advogados para se voluntariarem pela causa. E assim foi marcada uma reunião com os moradores para explicar a complexidade do caso, ouvir seus questionamentos, explicar seus direitos, que um deles é o direito à moradia que está previsto no artigo 6º da nossa Constituição. Com isso, não vamos medir esforços para que esses cidadãos permaneçam em suas casas ou que consigamos alternativas para que eles não saiam em prejuízos. Outras reuniões foram marcadas para nos organizarmos e estamos dando seguimentos no caso. É muito lamentável essa situação que está acontecendo principalmente no nosso município, pois essas famílias não têm para onde ir. Boa parte de suas casas são de taipas, são agricultores, outras pessoas só têm renda do Bolsa Família, Auxílio Brasil. Estamos falando de famílias que residem há mais de 50, 60, 80 anos. Então, se houve a falta de fiscalização da própria transnordestina, por qual motivo essas famílias precisam ser penalizadas? Quem era para estar fiscalizando essas terras era a transnordestina. Olha o tanto de tempo que ela levou para fiscalizar. 80 anos, 60 anos, só por conta de se tratar de um bem público, que não pode ser usucapido, sabemos que temos duas leis que estão em choque. Uma é porque a pessoa, o cidadão, tem direito à moradia. E o outro é porque o bem público, que é onde essas pessoas estão morando, não pode ser usucapido. Ou seja, a terra não pode ser invadida e a pessoa não pode se tornar proprietária. Então, nós que somos advogados, estamos reunidos, vamos lutar para que os direitos dessas famílias sejam prevalecidos. Porque se não for prevalecido esses direitos, para onde essas pessoas vão? O que vai ser feito com as nossas crianças? O que vai ser feito com essas famílias, essas 300 famílias, possivelmente? Estamos falando do nosso município. E nós, como cidadãos, nós como sociedade civil, precisamos ficar em alerta. Então, nós, hoje, advogados, vamos estar lutando bravamente pelo direito dessas pessoas. Quais os argumentos apresentados pela empresa que administra a ferrovia e as condições dadas aos moradores? Foi estipulado um prazo para desocupação? Então, Francisco, como já foi dito anteriormente, esse processo, ele tem um grau de complexidade muito elevado, ok? E esses processos, eles já estão tramitando já faz alguns anos. Algumas pessoas, eles estão sendo notificadas, outras estão sendo citadas. Algumas já estão com a audiência marcada. Inclusive, hoje, 2 horas da tarde, nós vamos ter uma audiência. E também, outras pessoas já estão recebendo carta de despejo para o dia 12 de junho, que saiam de suas casas. Que, inclusive, nós, advogados, já estamos tomando medidas cabíveis para isso, para que essas pessoas não saiam. E o que a Transnordestina está alegando, afinal? Ela está alegando que essas pessoas, esses moradores, estão no bem público. Que essas terras não é dela, é da União. E que, além disso, essas pessoas estão na zona de risco. Essas pessoas não estão respeitando a metragem que está prevista em lei. Ou seja, a qualquer momento, a Refese diz que esse trem que passa pelaquela comunidade pode vir a tombar e causar um desastre total, fatal. Entendeu? A essas pessoas. Mas o que deixa a gente, assim, meio estranho, pensativo, é que o dever da Transnordestina é fiscalizar. Ela tem o poder delegado para isso. Então, por que depois de 80 anos, 50, 40 anos, ela vem querer tirar as famílias dali, não é? Estamos falando de moradores que estão com casa de taipas. Moradores que estão perturbados. Alguns querem até se suicidar por perder suas casinhas. Estamos falando do nosso município de Ipu. Nós não podemos deixar isso acontecer. Jamais. Estamos falando em torno de 300 famílias no nosso município. O que vai acontecer? Logo? Logo agora? Que está terminando a pandemia? Não, de jeito nenhum. Nós, advogados, junto com a sociedade civil, junto com aqueles cidadãos que são aqueles moradores, nós vamos estar lutando pelos direitos deles. É isso. Podem contestar o que for, mas nós não vamos medir esforços para lutar por esse cidadão, pela nossa família Ipuense. Ainda nessa mesma linha da questão da desocupação ali das margens da linha férrea dos moradores do sítio Cajueiros, está conosco outro representante da rede Conectar, o Zequinha. Zequinha, dentro do seu entendimento jurídico, quais os desdobramentos que serão dados a esse processo? Boa tarde, Francisco José e a todos os ouvintes do Rádio Cidade. Eu sou o Zequinha, estou vice-presidente da Organização da Sociedade Civil Semeração, que é mantenedora da rede Conectar. A situação de eminente desapropriação por parte da empresa transnordestina, para os moradores que construíram suas casinhas ali nas proximidades da linha férrea, é preocupante. No entanto, nós estamos organizados em associação para juntos a gente poder buscar esses meios e alternativas que venham a solucionar essa problemática. O nosso papel como terceiro setor é lutar por esses direitos sociais de nossos assistidos, seja com projetos sociais ou apoio às causas nobres, como está acontecendo aqui no sítio Cajueiros, que é município de Ipu. Dentro desse segmento jurídico, a gente buscou o apoio de alguns advogados, que se voluntariaram a causa. Pedimos também o apoio do Ministério Público Federal para estar intervindo nessa situação. Já contatamos também a Defensoria Pública da União, na qual temos reunião marcada nos próximos dias para conversarmos sobre esse processo. Então, estamos dando esses segmentos em um apoio a essa população. Você tem tido contato direto com as famílias, inclusive com viagens a Sobral, para tentar resolver essa questão? Tem famílias com mais de 50 anos que moram naquela área. Inclusive, entrevistei uma senhora de 102 anos, a dona Alzira, nasceu e se criou naquele lugar. Quais as suas percepções? As pessoas estão bastante apreensivas, sem apoio político e ou administrativo. Estamos tendo, sim, esse contato com as famílias, seja presencial ou virtual. Inclusive, para entender melhor o contexto socioeconômico dessas pessoas, na qual estamos lutando por seus direitos, a gente realizou uma pesquisa com 130 moradores, que são associados à semeração, sendo um dos representantes de cada núcleo familiar a responder à pesquisa. Então, com essa pesquisa, a gente percebeu que a idade de cada responsável familiar varia de 19 anos a 102 anos, que é o caso da dona Alzira. 60% dessa população é agricultor. Os outros 40% variam em donas de casa, donas do lar, domésticas, serventes, entre outros. A renda mensal média gira em torno de R$ 500 a R$ 600, R$ 159% da população beneficiária do Auxílio Brasil. Os demais são idosos com benefícios previdenciários. Das 130 residências que participaram da pesquisa, totaliza 443 pessoas que vivem no local, sendo 160 crianças e adolescentes. 43% das famílias têm em casa alguém com algum problema de saúde. 50% dos imóveis das casinhas lá são de taipas. Algumas casas não possuem banheiros ou fossas sépticas. Algumas famílias ainda cozinham em fogão a lenha. Mais da metade das famílias não possuem internet em casa. Então, entre outras informações que podem demonstrar essa desigualdade social, e é exatamente essa desigualdade social que às vezes faz com que essas pessoas se submetam a estarem passando por essas situações. Relatei aqui alguns dados baseados apenas em 130 núcleos familiares. Mas, nas comunidades que poderão serem atingidas por esse processo de reintegração de posse, deve conter em torno de 300 famílias. Então, esse número aumenta bem mais. Então, desde já, eu fico muito grato pela contactação da imprensa local. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. E até a próxima. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José